Nós vamos falando agora, gente, de um problema aqui no bairro da Lapa, viu? Porque ainda não se sabe quem ateou fogo em um poste de energia elétrica aqui no bairro. O Israel Espíndola esteve por lá e conta pra gente um pouco mais sobre essa história. Este poste de iluminação pública está com sua base toda destruída. O problema é que ele está completamente solto e pode cair a qualquer momento. Ele foi incendiado e fica na rua Bernardino Montalvão, no Jardim Lapa. Ainda não se sabe o autor que ateou fogo no poste de Eucalipto. Para o morador Alcir Silva, isso foi um ato de vandalismo. É um vandalismo, porque a pessoa da rua, que mora na rua, que vive na rua, ele não é um legítimo da lei. Ele é fora da lei, porque ele já mora, tem abrigo, a cidade oferece abrigo e ele não vai pro abrigo e fica aí zonzando na rua. O poste está completamente bambu e só não caiu porque a fiação elétrica está sustentando. Agora, impressionante foi a resposta que os moradores receberam da Companhia de Energia Elétrica. Só vai resolver esse problema quando cair. O morador procurou todos os órgãos competentes e, sem respostas, teve que buscar a ajuda da nossa equipe de reportagem. O poste de Eucalipto precisa ser trocado urgente, mas o que a Companhia de Energia Elétrica informou é que vai demorar para trocar. Olha, rapaz, a gente vai procurar, porque não está falando, a gente procura um, procura outro e ninguém dá solução. Aí eu fui falar com o pessoal mesmo que trabalha na Eletra, eles falaram assim, quando cair nós vêm consertar. Então, a resposta que eles fizeram. Ao invés de eles solucionar o problema, eles pararam. Então, quer dizer, fica difícil, né? Então, aí você tem que ver o que você pode fazer por nós, que nós estamos precisando. Ou seja, o senhor paga a conta, paga o imposto de eliminação pública e a Companhia de Energia Elétrica só falou que vai resolver quando cair. Quando cair, só quando cair. Se cair, vocês vêm aí e arrumavam.